E a Fevale promove no próximo dia 25 no Salão de Atos aqui do Campus 2 o primeiro seminário Criança na Mídia. O evento vai discutir os efeitos da mídia na vida dos mais jovens, em especial o apelo ao consumismo infantil. O consumismo e o erotismo infantil nos meios de comunicação vão ser os temas abordados no primeiro seminário Criança na Mídia. A proposta desse seminário é fazer uma mesa redonda, fazer uma grande discussão sobre a questão do consumo infantil, que é um assunto que está cada vez mais em pauta. Então a ideia é promover uma discussão com vários profissionais de áreas diferentes, o pessoal do curso de Direito, da Comunicação, da Pedagogia, das Licenciaturas, do curso de Moda, para fazer uma discussão sobre essa questão tão importante hoje que envolve tantas pessoas de áreas diferentes. O evento se originou em sala de aula, através da proposta de desenvolver um produto para crianças. Leonardo foi um desses acadêmicos e está orgulhoso por ver seu trabalho, juntamente com os alunos de design, se tornar uma campanha publicitária. É muito gratificante porque, além de tudo, é um trabalho que está saindo da universidade, não fica só dentro da disciplina que a gente está trabalhando, que as imagens foram refeitas. Primeiro tínhamos imagens de banco de imagens mesmo, e depois fizemos as fotos nos estúdios da Fevale. E a edição, tudo pensado no grupo que começou dentro da sala de aula e agora está indo para todas as escolas públicas. Os alunos dos cursos de Comunicação e Design levaram a proposta adiante, tirando novas fotos e reformulando os cartazes. Então a gente recebeu essa proposta e a gente fez toda a execução do trabalho. A gente escolheu as crianças, que são da comunidade, que são aqui das escolas que são parceiras do projeto Nosso Bairro em Pauta. E a gente fez toda a produção de foto, depois a edição das imagens, a produção dos cartazes, e foi toda a nossa equipe do projeto que executou esse trabalho. O DCF fez o seu papel e ajudou na impressão de cartazes para a campanha, deixando assim o tema espalhado pelo campus e chamando a atenção do público para esse evento. Assim como outros projetos de outros cursos que apareceram como oportunidade para o DCF estar apoiando, o primeiro seminário da criança na mídia, veio como algo importante que a gente vê, que é uma discussão que é ampla, ela une vários cursos de diversas áreas dentro da FEVALI. Então o DCF acha que essa importância, unir os alunos em um determinado assunto, que pode ser bem abrangente e poder atingir o maior número de alunos possível em um evento, acho que isso para o DCF é bastante importante.